Talvez algumas pessoas podem pensar agora, Vitor, mas olha só, que bonito que é na teoria, que bonito que é na teoria, e você falando aí que eu tenho que me interessar, que eu tenho que escutar o alcoolista, que eu tenho que me interessar pelos interesses dele, que eu tenho que conhecer essa pessoa melhor. Por que eu vou fazer isso, se essa pessoa não faz isso por mim? O alcoolista que eu amo nunca veio, ou poucas vezes veio, querer ouvir o que eu pensava, querer ouvir o que eu sentia. Já passou isso pela sua cabeça? Algumas pessoas podem ficar presas nisso. Por quê? Isso é ressentimento. Porque o alcoolista, uma das coisas que ele vai estragando na vida dele, é o relacionamento. E essa é a doença dele ativa. E é justamente isso que você está combatendo. É isso que você está buscando combater. E existe uma pessoa por trás dessa doença, que ela está do outro lado do alcoolismo. Está entendendo? Então, assim, o que eu te diria se você hoje está bravo, brava, ressentida, assim, olha, eu estou com dificuldade de ouvir uma pessoa que não me escuta. Eu estou assim, magoado, magoada com essa pessoa. Como é que eu vou prestar atenção nela? Eu vou te dizer uma coisa que pode te ajudar. De verdade. É você focar no seu objetivo. Focar no seu objetivo. O alcoolismo é cheio de armadilhas. Para manter o alcoolista refém, para isolar ele, igual um predador, o alcoolismo, a doença do alcoolismo, ela funciona igual um predador. Como é que um predador faz para matar a sua presa? Ele vai isolando. Ele vai isolando. Ele vai isolando. Até que todo mundo olha e pensa, ah, se esse cara, se essa mulher morresse, talvez até fosse um alívio para todo mundo. Eu sei que eu estou dizendo uma coisa extrema, e talvez até forte de se ouvir, mas é para ficar marcado isso na sua cabeça, quando você, às vezes, se perder em pequenezas. E não estou dizendo que os seus sentimentos são pequenezas. Eu não estou dizendo que você não mereceria receber mais atenção. Mas estou dizendo aqui que existe um inimigo em comum, que é a doença do alcoolismo. Então foca no que você tem controle, foca em fazer a sua parte bem feita, para derrubar, para exterminar esse inimigo. E a gente não faz isso sozinho, a gente faz isso em bando, a gente faz isso em grupo, você não está sozinho. Por isso que a gente coloca aqui hashtag parte da solução. Porque assim, você precisa focar no seu objetivo, porque com estratégia você vai chegar lá. Com jeito você chega lá. Aprendendo você chega lá. Porque não é uma coisa que se nasce sabendo fazer.